Olá, você! Paz e bem! E aí, vamos estudar mais um pouco de filosofia. Hoje, a gente vai estudar, trabalhar, vamos aprender juntos o quê? A teoria do conhecimento de Aristóteles, o estagirita ou a epistemologia, a maneira como nós podemos aprender, como nós aprendemos segundo Aristóteles. Aí, teremos aqui Aristóteles dialogando com o seu mestre, Platão. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o trabalho do professor Carlos Alberto e, se porventura você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos à nossa tela e à nossa aula de hoje. Aí está a teoria do conhecimento de Aristóteles, o nosso grande estagirita, que viveu de 384 a.C. até 322 a.C. Então, é o homem do século IV a.C., ainda no período que nós entendemos como a Grécia Clássica. Eu coloquei para vocês essa imagem, que é uma parte do afresco de Rafael Sânzio, a famosíssima Escola de Atenas, que aparece logo na tela de rosto do nosso canal. E temos aí Platão apontando o dedo para cima, enquanto segura o Timeu. E Aristóteles, aqui ao lado, com a mão para baixo, mostrando que não existem dois mundos, que para compreender esse mundo devemos entender o mundo em que vivemos. E aí ele vai segurando a sua ética. Vamos, então, agora, compreender um pouco melhor a teoria do conhecimento de Aristóteles. Aristóteles, em sua Metafísica, da Metatafisica, aquilo que vem depois da física, o que é depois da natureza metafísica, vai nos mostrar quais são os graus de conhecimento e como o conhecimento se constrói. Atenção que, para Aristóteles, no conhecimento não há saltos. A gente vai caminhando, subindo, grau a grau, até chegar à teoria, ciência, a episteme, o conhecimento, segundo Aristóteles. Então, para Aristóteles, veremos a sensação, que são os sentidos, que o grego vai chamar aístesis, isso todos os animais terão. Aí chegaremos à memória, Minemosine, que, inclusive, é a deusa que também atende aos historiadores, devem trabalhar bem a memória. Então, para Aristóteles, sensação, veremos, não é conhecimento, mas nós podemos guardar na memória aquilo que passou nos nossos sentidos. O passo seguinte, o grau seguinte, é a experiência em peria. Aprendemos por experiência. Fazemos repetidas vezes e depois, de repetidas vezes, sabemos por experiência. E aí chegamos à arte, ou técnica, que ele vai chamar de tecné. A tecné é um grau já mais elevado. Sabe-se e sabe-se porque se sabe. E, por fim, a teoria, a ciência, que é o grau máximo do conhecimento, de acordo com a teoria, com a epistemologia aristotélica. Vejamos, então, agora, passo a passo, cada um desses graus de conhecimento. Olha aí. O primeiro é a sensação, a estesis, com os cinco sentidos. Bem sabemos que foi Aristóteles quem definiu que nós temos cinco sentidos. Olfato, tato, audição, visão e o paladar. Para Aristóteles, dos nossos cinco sentidos, que eu repito, ele definiu, o mais importante é a visão. Vamos aqui a fragmentos do texto do próprio Aristóteles. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais. Então, nós temos os sentidos e tudo o que nós conhecemos da teoria do conhecimento passou primeiro pelos nossos sentidos. Quando a gente vai ouvir isso depois em John Locke, sabemos que John Locke está meio que se inspirando, copiando mesmo de Aristóteles e acrescentando algo, como também a gente pode ver na sua teoria do conhecimento. Mas a base, o fundamento é Aristóteles. Bom, com efeito, não só para agir, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma. Preferimos, por assim dizer, à vista, à visão, aos demais sentidos. Se alguém lhe perguntasse, você poderia perder um dos seus sentidos? Qual é aquele que você não gostaria definitivamente de perder? Eu responderia à visão. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre. Em um filme clássico, com Tom Hanks, a gente vai ver ali que ele vai ter situações, cenas do filme, que ele vai preferir mesmo à visão. Ele está numa situação com a sua namorada e, em algum momento, ele acende a luz. Ele acende a luz porque ele quer ver o que ele vai fazer. A sua primeira vez é namorando alguém e aí ele quer ver. Ele acende a luz. Ela apaga e ele acende a luz. Tom Hanks, quero ser grande, um filmaço. E aí é a visão que chama a atenção para Aristóteles. Os sentidos não são o conhecimento, mas todo o nosso conhecimento passa pelos nossos sentidos. Bom, a memória, Minemosine, que eu citei para vocês, como a própria deusa grega que trabalha a memória dos homens. Vai dizer Aristóteles, os animais são dotados de sensação, sentidos, mas nus da sensação não se gera a memória e noutros gera-se, sim, memória. Por isso, estes, os que têm memória, são mais inteligentes e mais aptos para aprender do que os que são incapazes de recordar. Ora, então, o cachorro é um animal que tem memória. Ainda há pouco, acho que vocês viram aqui no fundo, no início do nosso vídeo, a minha cadela Vênus, um dos nossos cachorros aqui de casa. É um animal inteligente. O cachorro aprende, porque ele tem memória. Ele aprende por aquilo que ele já passou em seus sentidos diversas vezes. Um cachorro que corre para a rua e entende isso como uma brincadeira, ele vai achar que é legal ir para a rua se os seus responsáveis, seus cuidadores, vão correr atrás dele. Para ele é uma brincadeira, porque ele já fez uma vez, duas, três, quatro, e aí, para ele, está na sua memória aquela atividade que passou pelos seus sentidos. Inteligentes, pois, mas sem possibilidade de aprender. Ainda não é uma coisa da própria aprendizagem em si, mas quem tem memória pode guardar na memória e, aí sim, levar a aprendizagem. Tem faculdade de aprender. Todos os seres que, além da memória, são providos também deste sentido. Os outros animais vivem, portanto, de imagens e recordações e de experiência pouco possuem. Então, a memória é o primeiro grau. Uma mosca não aprende. Uma mosca não é um animal que vai ter a memória. Ele faz aquilo que, enquanto inseto, isso vale para uma barata, isso vale para uma formiga. Os animais inferiores, vai dizer Aristóteles, eles fazem aquilo que a sua natureza faz com que eles façam. Eles são programados para fazer aquilo. Já um cachorro, um elefante, um animal superior, ele pode guardar as coisas na memória e pode também ter aprendizagem. Próximo passo. A experiência ou empeiria. Mas a espécie humana vive também da arte e de raciocínios, vai dizer Aristóteles. É da memória que deriva aos homens a experiência. Você, aquilo passou pelos teus sentidos, alguma coisa, passou pelos teus sentidos, a água que você bebe, que eu vou beber aqui, com os meus deuses da própria mitologia grega. Olha que copo interessante. A água já passou pelos meus sentidos diversas vezes. Eu já guardei na memória, então, aquilo que é a água para mim. Eu gosto da água, sobretudo com gás. Então, isso é uma experiência. Passou pelos meus sentidos, guardei na minha memória e eu já tenho uma experiência daquela água que é com gás especialmente. Então, as recordações repetidas da mesma coisa produzem o efeito de uma única experiência. E a experiência quase que se parece com a ciência e a arte, mas não chega sem ainda a ciência e a arte. Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm os homens por intermédio da experiência. Porque a experiência, como afirma Apolos, segundo Aristóteles, e bem criou a arte. E a inexperiência, o acaso. Então, o acaso é uma explicação para quem não tem ainda uma explicação. Então, vejamos um exemplo. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem. Alguém que trabalha como pedreiro. Que já fez uma obra, construiu uma pequena casa, diversas vezes, com cerca, vamos supor aqui, de 2 mil tijolos. E aí você diz, eu quero fazer uma casa com esse tal tamanho aqui. Quantos tijolos eu devo comprar? E ele te diz, há 2 milheiros de tijolos. Você compra 2 milheiros e ele faz a casa no tamanho que você pensou. Talvez sobre muito pouco, ou talvez falte pouco. Mas ele já fez aquela casa diversas vezes. Ou casas parecidas com aquela. Então, na memória dele, ele já sabe o que ele pode fazer com 2 mil tijolos. Como ele fez aquilo uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele, pelo conjunto das memórias, ele guardou uma experiência. E aí, por experiência, ele vai te dizer que 2 mil tijolos serão o bastante para fazer aquela casa. Ele sabe porque ele tem a experiência. A mesma coisa seria alguém que faz um bolo. A pessoa faz o bolo, homem ou mulher, não importa, com aquela quantidade daqueles ingredientes. Ela pode te passar os ingredientes. E você tenta fazer o bolo. Mas, como você não tem a experiência dela, o seu bolo não fica bom, fica assolado, queima, passa do ponto, não chega ao ponto. O que acontece é, você não tem aquela experiência. Ela tem, porque já fez diversas vezes, está na sua memória. E aquele conjunto de memórias deu a ela uma experiência. É uma experiência singular, particular. É um conhecimento. Sabe. Sabe o que faz. Mas não sabe exatamente as causas e os porquês. Porém, já é um conhecimento para Aristóteles. Vamos ao próximo grau de conhecimento. Chegamos agora à tecne, ou à técnica. E aqui eu coloquei para vocês os engenheiros, porque no grau anterior, na experiência, era o caso do pedreiro. Para Aristóteles, o engenheiro sabe mais do que o pedreiro. Vejamos por quê. Na teoria do conhecimento de Aristóteles. Eu pego aqui o caso do pedreiro, do engenheiro, da mulher que faz o bolo. Mas você pode pensar outros e outros casos, porque isso aqui é uma formação de uma teoria de como nós aprendemos, segundo o filósofo Estagirita Aristóteles. Bom, vamos lá. A técnica, a arte, do engenheiro, por exemplo. Por exemplo. Nós julgamos que há mais saber e conhecimento na arte do que na experiência. E consideramos os homens de arte mais sábios que os empíricos. Vejamos. Visto que a sabedoria acompanha em todos, de preferência, o saber. Isto porque uns conhecem a causa e os outros não. Então, vamos lá. No que a gente viu aqui? No caso do pedreiro, ele faz a casa para você. Só que ele não conhece exatamente a causa. O que ele tem é a memória do que ele fez diversas vezes. O engenheiro, ele sabe melhor a causa. Ele sabe explicar a causa e o porquê daquilo que ele está fazendo. Com efeito, os empíricos sabem o quê, mas não sabem o porquê. O homem da arte, o homem da técnica, ele sabe o porquê que ele vai utilizar para você dois mil tijolos para fazer a casa que você pediu para ser feita. Ao passo que os outros sabem o porquê e a causa. Quem sabe, para Aristóteles, sabe explicar a causa e o porquê das coisas. Vamos lá. Por isso, nós pensamos que os mestres de obras, em todas as coisas, são mais apreciáveis e sabem mais do que os operários. O engenheiro vai dizer para você porquê ele usou dois mil tijolos. Ora, cada tijolo, diria para você o engenheiro, tem tal tamanho, tantos centímetros de largura e tantos de comprimento. Para fazer essa casa, sabendo que cada tijolo tem tal tamanho, eu vou calcular isso vezes dois mil e vou chegar à área, o tamanho que eu preciso para poder fabricar esta ou aquela casa. Então, eles sabem mais, porque conhecem as causas do que se faz. Enquanto estes, a semelhança de certos seres inanimados, agem, mas sem saber o que fazem. Tal como o fogo. Então, olha a comparação. Por vezes, o pedreiro faz como o fogo. Ele faz a coisa, mas não sabe por que faz. Ele perde, talvez, o controle. Enquanto o engenheiro, não. Ele vai te explicar a causa e o porquê. Pense em um professor, por exemplo, de matemática, que vai explicar para você uma equação do segundo grau. Se ele te dá a fórmula e ele faz com a fórmula porque já fez diversas vezes, ele está no nível da experiência. Seria como, aspas, o pedreiro. Mas se ele sabe explicar para você a causa e o porquê daquela equação, de como se chegar àquela equação, é porque ele sabe. Para Aristóteles, quem sabe, sabe ensinar. Esse realmente sabe, porque sabe as causas e os porquês. E aí vemos os engenheiros que, para Aristóteles, sabem mais do que os pedreiros. Vamos adiante. E aí chegamos à teoria, ou episteme, que é o grau excélsio do conhecimento para Aristóteles. Teoria, ciência, ou episteme, que é o conhecimento. Daí a gente fala em epistemologia, teoria do conhecimento. Com o multiplicar-se das artes, umas em vista das necessidades, outras da satisfação, sempre continuamos a considerar os inventores destas últimas como mais sábios que os das outras, porque as suas ciências não se subordinam ao útil. Ora, então chegamos na episteme. O engenheiro sabe, sabe as causas e os porquês. Ele sabe e sabe porque sabe. Mas, aquele que sabe, pelo prazer de saber, o engenheiro sabe, mas ele sabe pensando em alguma coisa útil. Qual é a utilidade disso? Para que fazer uma casa? Para que a ponte? Agora, o homem verdadeiramente sábio, para Aristóteles, sabe sim pelo prazer de saber, e não pela utilidade. Vejamos, continuando. De modo que, constituídas todas as ciências deste gênero, outras se descobriram que não visam nem o prazer, nem a necessidade. O melhor saber não é aquele que visa a necessidade. Então, para Aristóteles, melhor do que estudar para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido de maneira material, é estudar para saber. Saber pelo saber. Isso valoriza o homem que é o sábio. E o sábio, coloquei aqui do lado para vocês, é o próprio filósofo. E eu, claro, propositalmente coloquei Aristóteles. Então, trocando em miúdos, para Aristóteles, o filósofo é mais sábio do que o engenheiro. Porque o engenheiro sabe. E sabe porque sabe. Mas sabe por uma finalidade prática. O filósofo sabe. Busca o saber. Por quê? Porque ele ama o saber. Porque ele quer conhecer. Porque tem o prazer de conhecer. E não faz isso com uma finalidade utilitarista ou prática. E, primeiramente, naquelas regiões onde os homens viviam o ócio. Ora, é no tempo de ócio que nós conseguimos fazer as nossas melhores ideias prosperarem. É quando temos os melhores insights. Isso acontece no tempo de ócio. Quem trabalha muito não tem tempo de pensar. Nunca ouviram isso? Tem tudo a ver com Aristóteles. O motivo que nos leva agora a discorrer é este. Que a chamada filosofia é por todos concebida como tendo por objeto as causas primeiras. O que é o fundamento primeiro, original de todo conhecimento. É saber a causa primeira. Por isso que ele deve saber, numa equação matemática, como resolvê-la e como entender como e porquê chegamos até ela. Mas, sem buscar alguma coisa utilitária, não podemos esquecer. Tendo as causas primeiras e os primeiros princípios. Que a filosofia, diz Aristóteles, seja a ciência de certas causas e de certos princípios é evidente. Isso está na metafísica de Aristóteles 1, 5, 2. Pela tradução de São Paulo. Bom, e aí vamos agora fazer, como de costume, um exercício de vestibular inspirado na teoria do conhecimento de Aristóteles. Dessa vez, não peguei questão do Enem, mas temos. No nosso canal, eu fiz uma videoaula só corrigindo questão do Aristóteles no Enem. Dessa vez, vou pegar uma questão da Universidade Estadual do Ceará, a U.S. Viajamos pelo Nordeste recentemente. Registrei nosso canal aqui, está também. Vou colocar aqui o link para vocês, como colocarei o link da aula, corrigindo as questões de vestibulares só de Aristóteles no Enem. Mas vou agora aqui prestigiar o nosso bom e carinhoso Nordeste. Temos aqui no canal já um bom número de cidadãos do nosso belíssimo Nordeste, aqui em Aprendendo a Filosofar. Vamos então à questão da U.S. Consideramos que o saber e o entender são mais próprios da técnica do que da experiência. Quem tem a técnica sabe mais do que o homem da experiência. O engenheiro sabe mais do que o pedreiro para Aristóteles. E julgamos os que possuem a técnica mais sábios do que os que só possuem a experiência. E isso porque os primeiros conhecem a causa e o porquê das coisas, enquanto os outros não a conhecem. De novo, Aristóteles, Metafísica, Além da Física, na tradução do italiano por Marcelo Pireni, como a gente viu aqui. Eu usei o próprio livro do Danilo Marcondes, embora eu tenha aqui os três volumes da Metafísica de Aristóteles. Bem, em diálogo com a citação acima, é correto afirmar o quê sobre a teoria do conhecimento aristotélica? Letra A. A experiência não é um tipo de saber, pois não conhece a causa. A experiência é um tipo de saber, sim. Então está errado dizer que não é. A experiência é um tipo de saber, embora não conheça as causas e os porquês, como a gente viu anteriormente. Letra B. Então a A está errada. B. A experiência é superior à técnica. Vamos parar por aqui, não dá, né? Vimos que a técnica é superior à experiência. A experiência, de novo, digamos aqui, é a do pedreiro, enquanto a técnica é o saber do engenheiro. Letra C. A experiência é saber. A experiência é saber, pois possui o conhecimento da causa. Aqui temos um problema. A experiência é saber, mas ela não possui o conhecimento da causa. É saber, mas é menos saber do que a técnica. Ok? E aí, por último, letra D. A experiência é um tipo de saber, beleza, que não conhece a causa. É isso aí. O pedreiro ou a boleira, eles sabem fazer a casa ou o bolo, como você queira, mas ele não sabe explicar exatamente a causa e o porquê. Como ele efetivamente chega àquele conhecimento? Ele faz. Faz porque está em sua memória, porque ele viveu diversas vezes, ele aprendeu empiricamente, Aristóteles é o pai dos grandes pensadores depois empiristas, a fazer aquele bolo, aquela casa ou o que quer que seja. Bom, queridos e queridas, muito obrigado por se envolver em mais essa aula aqui em nosso canal, Aprendendo a Filosofar. Solicito de novo o seu like, e se não é inscrito, se inscreva. Essa foi a nossa videoaula da Teoria do Conhecimento de Aristóteles. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.